Uma campanha do Banco Central quer alertar a população sobre a falsificação nas notas de real. Para não sair no prejuízo, é preciso conhecer os elementos de segurança nas novas notas de 50 e 100 reais. Você sabe reconhecer quando uma cédula de real é falsa? Se preocupa em verificar as marcas de segurança quando recebe dinheiro? Às vezes sim, às vezes não. De repente eu recebo uma nota pensando que é verdadeira e ela é falsa. Prejuízo. Há menos de um ano entraram em circulação novas cédulas de 50 e 100 reais. Com um padrão de segurança mais sofisticado e maior dificuldade para a falsificação. Mas o Banco Central está preocupado porque a população tem aceitado notas de 50 e 100 reais falsificadas. Bem diferentes das originais. Por isso lançou uma campanha para ressaltar a importância de sempre verificar os elementos de segurança das cédulas. O Banco Central percebeu falsificações grosseiras sendo aceitas pelo público. Isso foi um diagnóstico muito claro para nós que as pessoas não estão conhecendo os elementos de segurança. Cartilhas com as orientações vão ser distribuídas nos bancos para comerciantes e a população em geral. Três elementos básicos de segurança aqui é a parte da marca d'água, do relevo e dos efeitos da faixa holográfica que tem em cada uma das notas de 50 e 100 reais da segunda família. São 350 milhões de cédulas em circulação. Em 2011 foram encontradas 197.662 falsificadas. Por causa da maior segurança, a fraude entre a nova família do Real é menor. Para se ter uma ideia, enquanto a falsificação da antiga nota de 50 reais foi de 106.073, a nova cédula do mesmo valor teve 14.680 notas fraudadas.